Um abraço para você sempre acompanhando a programação da Líder, nos encontramos aqui no auditório da Prefeitura Municipal de Laje, ao lado do Prefeito Binho de Mota, onde nesse exato momento é dado como concluída a formatura da Escola CPM aqui no município. A Escola Municipal Antônio Carlos Souto, como analisa a qualidade do ensino hoje aqui no município de Laje com essa formatura aí, nesse caso a primeira pela CPM. Pô, homem, é realmente um momento marcante, esta formatura do nono ano da Escola Emax CPM, hoje eu aqui na condição de gestor do município, Paraninfo, né, porque tive a honra de ser convidado aí por esta turma, para ser o Paraninfo da turma, e também como pai de aluno, pai, né, porque minha filha Samile estava aqui se formando também, junto com os outros alunos, minha filha estudou no Emax CPM e hoje é uma escola referência no Vale dos de Crisar, destaque aqui em nosso município. Eles têm se destacado na sala de aula, no esporte, e eu fico muito feliz, e quero dar um exemplo aqui, Valmir, minha filha em casa um dia falou comigo, Pai, eu aprendi a gostar de estudar, hoje eu gosto de estudar, então, depois que eu entrei no Emax CPM, eu passei a gostar de estudar, eu fiquei muito feliz por isso, parabéns à diretora Iruxa, professores, funcionários em geral, e à professora Patrícia, secretária de Educação. Colocar filha na escola pública do município é a prova fiel de que acredita na educação municipal aqui na cidade de Laje, e que se deve, precisa e tem que melhorar? Sim, Valmir, é uma prova, é uma prova sim, ela estuda no Emax, hoje estava aqui se formando, eu acredito na nossa educação, sabe, acredito na equipe de professores, capacitado que nós temos, estamos, estamos aí, é, dando toda a estrutura, fazendo todo o investimento, não só com a reforma e reestruturação das escolas, que está a todo vapor, tá, esses dias mesmo a gente fez a reinauguração, além do prédio escolar da Esconça, e tem muito mais para reinaugurar aí, tá, então, eu acredito na nossa educação, estamos também fazendo investimento com relação a merenda escolar, merenda de qualidade e transporte de qualidade, então, eu acredito na nossa educação, e já falei para minha filha Sofia aqui, que quando ela tiver a idade certa, ela também vai estudar, nas nossas escolas e aqui no CPM. Outra escola CPM ano que vem aqui lá? Sim, sim, está tudo aí planejado, é, o sistema de ensino, é, dos colégios da Polícia Militar vai ser implantado lá, na escola Eufrosina, lá na vila de Jeropontes, então, já conversamos com o capitão Andrade, já está tudo programado, tudo certo, e ano que vem, tem o CPM lá na escola Eufrosina, na vila de Jeropontes, então, já mandamos providenciar a fardamento, sabe, vamos agora adequar a escola Eufrosina, é, conforme a Polícia Militar pede, então, novo CPM agora, lá em Jeropontes, mas, o apoio, o investimento, nós vamos continuar dando ao EMAX e a todas as escolas municipais do nosso município. Como é que está com o apoio do 14º BPM, o tenente coronel Sapaxeco? Muito bom, parceria perfeita, é, o coronel Sapaxeco tem sido um parceiro dos municípios, realmente, é, na verdade, muito humilde, muito centrado, e não tem nada que a gente solicita ao coronel Sapaxeco que ele não atende, então, parabéns ao coronel, estou feliz, estou satisfeito, quero agradecer a ele aqui, né, por toda a contribuição que ele está dando à segurança pública, não só da cidade, do município de Laje, mas também de todo o Vale do Jicriçá. Faz alguma coisa, quer acertar, prefeito, fica à vontade? Não só dizer que, é, tem muitas obras aí pra ser inauguradas agora, tá, e aí a gente vai anunciar, é, de forma oficial na Rádio Líder, nos próximos dias, um abraço. Valeu então, ao lado aqui do prefeito Minimota para Líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.